Aqui no canal Prédio CFC para falar da possível proposta do Palmeiras ao atacante Bruno Henrique do Flamengo. Valores na casa de 2 milhões e 300 mil reais de salários por 4 anos. Isso aí, tirando luvas, daria quase 120 milhões de reais ao final do contrato. Será que o Palmeiras precisa pagar tudo isso para um jogador só? Acho que é inegável que o Bruno Henrique é um bom jogador. Chegaria e jogaria no Palmeiras fácil, seria titular absoluto. O Palmeiras está terminando o contrato com o Flamengo, então ele está com a faca e o queijo na mão. Porque se ele não ficar no Flamengo, ele vem para o Palmeiras ou vai para outro time. Porque o que não faltam são interessados. Então, ele tem 32 anos, fará 33 em dezembro, dia 30 de dezembro. Ao final do contrato com 37 anos, ele ganharia 120 milhões de reais, quase isso, só em salários. Se o Palmeiras fechar com essa proposta. É uma proposta indecente, entre aspas, para as finanças do clube. E apenas para um jogador só. O dinheiro não é meu, o Palmeiras que faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas eu acho que esse tipo de negociação e esse tipo de valor, ele tumultua o vestiário vencedor. Apesar do Bruno Henrique ser um jogador muito bom para a realidade do Brasil, seria titular em qualquer time. Ainda assim, chegando num vestiário tão forte quanto o Palmeiras, por esse valor, mesmo sendo um titular absoluto, sinceramente, não dá para entender tudo isso que o Palmeiras está fazendo. Mas o dinheiro é do Palmeiras, o dinheiro é da patrocinadora, o dinheiro talvez seja da presidente, talvez. Então, eles que se entendam. Agora, particularmente, apesar do Bruno Henrique ser um reforço muito bom para qualquer equipe, por esses valores, acho que o Palmeiras trata o negócio como um negócio indecente, entre aspas. Acho também que quatro anos é muita coisa, porque ao final do contrato ele terá 37 anos. E ele vem, é claro, de uma grave lesão, mesmo que esteja jogando em alto nível. Vamos ver, só que o Palmeiras mostra agora um certo desespero para contratar. Canal Preds FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.